Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Estou só te esperando E olhando pra você E olhando pra Jesus Imagina, imagina Aleluia, meu Deus Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Deus tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Declare Que se abra os céus O teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Glória a Deus Glória a Jesus